Música Maria Alcatir se entrega ao poder Fretilin em baseiração de Fon, bem-heira que irá a Lassanan Guzmão, a liderança do Partido Senado. Secretaria-Geral do Partido Fretilin, Maria Alcatir, que irá a Lassanan Guzmão, a liderança do Partido Senado. A Lassanan Guzmão, a liderança do Partido Senado. Vem French, mas eu trabalho dentro do Partido Senado. Mas no Brasil, são colaboradores, mas todos nós estudos ministros do Partido Senado, e o Brasil abandona-se a Lassanan Guzmão. Mas no Brasil, não é a Lassanan Guzmão. Cadeira de Educação Política. Não é contra a geração, não é contra a geração. Não é contra a geração. Não é contra a geração, não é contra a mentalidade. A idade, ela significa a mentalidade de aquilo. A juventude, ida e a geração. Mas a mentalidade não tem que ser dinâmica. É ida, rua. Mas assim, a gente tem que ter a geração. Quando a gente entrega depois, o que a gente liga. A gente tem que ter a geração. E a gente tem que ter a geração. A gente tem que ter a geração. Entre eles, eles tem que ter a geração. Mas que dadam, membro Frethling Balung, Halukarta petição, em seu presidente e secretário geral partido, do Fretling, atvovali tempo, bajar a São Paulo, que lidera Fretling e a período de 3-mai, mais bealcatil, seduva atensão, bakar tapete-saune, tampa considera seduva tempo. Lambertuda Silva, Tomás Suárez, ZMN.